A vida pra mim vai ser o meu amor O cheiro do seu amor É mais do que eu vou fazer Pra isso você vai ser É que não vou mais te ver Pra te abraçar, pra te beijar Pra te afiar essa louca A paixão, te quero pra mim Viajando meu prazer, o céu para o sul Então é cegueira, ainda mais resistente Eu não quero dormir, eu te quero pra mim Na minha camisa, o seu mundo O cheiro do suor do nosso amor É mais do que eu vou fazer Pra isso você vai ser Sempre não vou mais te ver Pra te abraçar, pra te beijar Pra te abriar essa louca A paixão, te quero pra mim Viajando meu prazer, o céu para o sul Então é cegueira, ainda mais resistente Eu não quero dormir, eu te quero pra mim Viajando meu prazer, o céu para o sul Viajando meu prazer, o céu para o sul Então é cegueira, ainda mais resistente Viajando meu prazer, o céu para o sul Acontece assim, salva de mim, beijo no seu rosto Me perdi de amor, eu senti você